Olá, finalizando o ano de 2021 com um saldo muito positivo. Quero que enlouquecer o trabalho desempenhado pelos policiais militares dos 10 municípios que compõem o 12º Batalhão de Polícia Militar. Nós conseguimos atingir um indicador de violência insuperável nos últimos 14 anos. O que significa isso? Nós tivemos o menor indicador de homicídios desde o ano de 2007. Quero parabenizar do soldado mais moderno, meu subcomandante, pelo profissionalismo na análise criminal, na inteligência policial e no desmantelamento de facções criminosas. Continuaremos no ano de 2022, preservando a ordem e protegendo a vida.